Meu nome é João Corrêa, eu sou técnico de som e produtor do estúdio Manga Rosa. O HD do nosso notebook, onde a gente faz as gravações e produções, teve um problema onde a gente não conseguia acessar os dados e aparentemente estava com um problema na parte mecânica também. Um amigo indicou o trabalho da Datadisc para a gente estar enviando o HD para estar fazendo uma análise. Nessa análise concluiu-se que tinha um problema gravíssimo e eles retornaram com o orçamento, onde foi negociado com a área comercial de forma muito atenciosa, muito direta e pessoal, onde eu aprovei a realização do serviço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto